Nossa, amor, você... Tira o óculos só no tiquinho. Por favor. Ontem ele tirou, deu tristeza, né, Goli? Bota a mão na pássia. Nossa, piado! Nossa senhora! Tá inchado. Tá inchado? Embaixo? Não, deixa eu contar, deixa eu contar de hoje. Deixa eu contar de hoje. Como é que foi o Júlio chegando em casa? É, fala. Ah, desenrolado. Não, não, deixa eu contar, deixa eu contar. Gente, a gente vindo pra cá, ele assim, amor, então eu dormi lá no quartinho de hóspedes. Ah, ele não foi pra cama. É, então? Deixa eu contar. Porque, ah, porque eu tava com muito cheiro de bebida, né, aí eu preferi dormir lá. Só que quem mandou ele dormir lá foi eu. Eu não lembrava. Aí eu fiz assim, ó, ah, é, entendi. Só que porque ele tava com muito cheiro mesmo e pra Bia não é bom, real. É, eu de madrugada, quando eu bebo assim, eu fico suando. E também pode dar aquela prendida, né? E também pode dar aquela prendida de que quem manda nessa porra é a Thaís. Eu só não mandei dormir no sofá porque o sofá é novo. Foi um convite, foi um convite bom, não foi um convite grosseiro, né? Por favor, Júlio, você retire. Sim. Vai agora. E você não lembrou. Não, eu achei que eu tava acordando muito. E aí eu tava, tipo, já cansada de ir no berço, atender ela, voltar, de ir no berço, voltar. Aí eu falei, quer saber, eu vou trazer ela pra cama e, né, deixar ela aqui mesmo. E aí me expulsou. Aí eu falei, vai lá pro outro quarto porque tá impossível o cheiro da cachaça. E aí, só que ele veio, olha isso. Do nada, ele, amor, então, dormi no quarto porque o cheiro tava muito forte. Aí eu, desde quando você mente? Eu achei que era a iniciativa partir de mim. E ele tomou banho quando chegou e dormiu cagado? Não, tomou banho? Nem sei. Tomou banho. O cara nem lembra. Mas eu acho que tá quase que era na escada. Eu tava sentando barulho de vidro na escada. Tipo, eu acho que cada degrau que você subia, você batia no negócio. Porque não dá barulho pra subir, tipo, com o tênis, assim, no chão. Eu não sei o que você tava batendo. O cara ficou crocante de uma hora pra outra. Mano, mas tinha rolê e tataca. Às vezes a gente saía, o Júlio falava assim, mano, como assim? Tá em casa. Ontem você tava demais. Não, pô, a maior saudade. Chega aí, tá vocês, que eu gosto pra caralho. Quando você foi... O ninja, o zóio, inutilismo, caiu uns caras que eu não vi. A maior cota. É, a maior teoria ninja continua. Aí o zóio teve um atrasinho, vocês falaram pra eu ficar um pouquinho mais. Aí eu falei, já vou ficar pro zóio? Eu já vou ficar pro ninja. Eu quero ver o ninja. Depois eu abraçei o ninja e o ninja. Você viu como o Cossiello é uma pessoa maravilhosa? Nossa, o Cossiello é uma pessoa acluminante. Ele tá muito feliz, não sei o que. Tá alto. Nossa, poderosíssima, Tata. Você quer isso? Você tá muito gata. Ah, entendi. É o outro. Vou comer sua bunda. Tata, eu vou ser um porra. Filha da puta do caralho. Tata, vê se melhorou, Dodeu, abaixadinha. Eu tô tentando tirar o feijão no meu tempo. Que cara, que cara sensacional, mano. Sensacional, né? Vai aguentar todo dia, vai ser sensacional. Eu aguento ele pra tomar umas. Um brinde, meu copo tá vazio já. Isso aqui é o cura ressaca, mano. Enquanto você tá de... Ixi! Não, mas tá funcionando, tá funcionando. Desligou alguma coisa aí. Desligou tudo. Ah, o Júlio, ele... Fui eu? Ele é profissional em quebrar as coisas nesse podcast aqui. O que você quebrou ontem? Eu não sei. Aí, voltou. Foi eu agora? Lógico que foi, pai. Não posso gostar de nada. Você tá falando que você tá com obsessor, mano. Caralho, eu tô destruidor, mano. Caramba, mas fica em paz. De repente cortou o nosso áudio aqui. Não, mas tá rolando de boa aí. Agora voltou já. O que foi? Eu tô só tirando o feijão do dente. Não, fica à vontade. Ontem foi especial. Então, a programação tava... Show de bola. Tava tipo... Você achou legal a organização? Pelo amor de Deus, eu achei fulminante. Por culpa desse cara aqui, ó. O Marcos. Ele organizou tudo. O Liminha. Todos os crossovers. Tudo. Todo pensamento. Olha lá o Liminha agitando a plateia. Vamos abrir com o Júlio. Já fechou almoção em família domingo. Eu falei, mano, genial. Nossa, quando ele chegou com essa programação, eu falei, que isso? Será que o Júlio... Desenrolado. O Júlio voltar, contar, contar. Eu falei, ah, se fosse assim... Do jeito que tava, não precisava nem ter, né? Mano, e eu fiquei espantado. Eu fiquei espantado com a audiência, mano, que manteve assim a régua. O pessoal tá agora. 130. Eita, que desgraça. 150 uma dose. 140. 140, pô. Na hora do tabuleiro. E agora é de manhã. 150 uma dose. Que de manhã. De manhã o que, louco? Agora é uma da tarde. Ô, mano. Olha aí, ufa, tá acabado. Eu não tenho noção, mano. Eu nunca vi isso no YouTube. É, vou falar aqui. Nossa, parece aquele tiozão. Nossa. Na minha época, eu não tinha isso. É, esse bagulho aí, maluco. Eu nunca vi isso no YouTube. Pô, da hora. 24 horas. Coisa inédita. Pega de 100 mil nego. É coisa inédita. Eu nunca vi isso no YouTube. Zamba. É coisa novidade que fala, né? Semana que vem, vamos fazer de novo. É coisa inédita.